Bom dia, vamos iniciar a nossa aula de hoje. EPG, Pastor Sebastião Luiz da Fonseca, Guarulhos, 19 de abril de 2021. O nome completo, primeiro e segundo ano, vocês coloquem a letrinha, e o nome da professora. Dia da semana, segunda-feira. Vamos ler o nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Os algarismos. Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Hoje, no Saberes em Casa, veremos o arco-íris. Então, vai ter a poesia do arco-íris. Como se forma o arco-íris? Identificando as cores na poesia, escrita e leitura de um bilhete. Nós vamos fazer a escrita de um bilhete, recitando uma poesia sobre o arco-íris. Aí, no livro Jornada Literária, no nosso livrão, vocês vão fazer as páginas 47, 48, 49, 51, 52 e 131. O texto informativo, hoje é dia do índio, porque dia 19 de abril é o dia do índio. Então, vamos aqui. Leitura do texto. Hoje é o dia do índio. Você sabe por que essa data existe? Em 19 de abril de 1940, indígenas de países diferentes se reuniram para protestar em um congresso que ocorreu no México. Eles não recebiam a atenção necessária dos governantes e reivindicavam mais segurança por suas vidas, suas terras e respeito à sua cultura. Reivindicar é pedir. Eles pediam. Até hoje, os indígenas ainda lutam por seus direitos. Na última pesquisa feita pelo Censo Demográfico aqui no Brasil, haviam 817.900 indígenas de 305 etnias que falam 274 línguas diferentes. Parece muito, mas o número representa somente 10% do total de indígenas que existiam aqui em 1500, época que os portugueses chegaram ao Brasil. Segundo a FUNAIS, no Brasil, viviam aproximadamente 3 milhões de habitantes, mas muitos foram escravizados ou mortos pelos recém-chegados. Então, a fonte é BBC News Brasil e Brasil Escola UOL. O 2, vocês vão registrar apenas no caderno, não precisa copiar o texto. Esse texto é do gênero textual informativo. Qual informação você achou mais interessante? Então, aqui nós temos várias informações. Qual que chamou mais a sua atenção? Você vai escrever no seu caderno. E a última atividade de hoje é referente ao arco-íris. Vocês podem tirar um print dessa folha... No celular de vocês. E daí, vocês usam a canetinha pra ligar. Então, vocês vão ligar, né? Fazer um traço, as figuras, os nomes corretos. Certo? Daí, não tem como pintar, porque fica complicado. Mas, ou vocês desenham no caderno e escrevam e liguem. Vocês vejam qual que é o melhor. Então, vocês vão ligar arco-íris, sol, lua, trovão e nuvem. Então, termina por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp. Beijo, beijo e até amanhã. Beijo, beijo e até amanhã.